Fala galera do youtube! Beleza? Trangames da área, trazendo mais um vídeo pra vocês de The Witcher 3 Estamos de volta, estamos de volta com nosso amigo Geraldão O Geraldão tá aqui na vila do Comar Branco, tá? Nessa vilazinha aqui, e até a missão marcada ali do equipamento da escola de víbora, tá? Ela tá bem longinho aliás, falando nisso Tá num lugarzinho bem longe, tá lá, ó E aí, a gente explorar essa área agora? Podia explorar essa área agora, né? Podia deixar pra fazer a missão da... 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 da mulher do poço depois Tem alguma coisa no palácio de aviso, será? Ah, peraí mano, não, peraí, vou fazer o seguinte galera Deixa eu fazer a missão da mulher do poço Do negócio lá, como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome, peraí Ó, o demônio do poço! Vamos atrás do demônio do poço O demônio do poço é... 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 é uma missãozinha interessante O demônio do poço, eu lembro um pouquinho daquele... aquele filme, né? Tem um filme lá do... da... da... daquela... daquela mulher lá, que sai de dentro do poço Como é que é o nome? É o chamado, não é? Eu acho que é, velho Sai a ti de dentro do poço O que você disse? Quem te ensinou isso? Eu não disse nada, cara, tá maluco Eu vou... fazer a missão da... 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 do fantasminha do poço Cadê o fantasminha do poço? Nossa, tem várias coisas aqui pra pegar, ó Eu vou ficar pegando o item em vez de entrar na... do lugar pra fazer a missão, né? Árvore de cavalo, o diabo está sentado... fazendo cerveja com sorriso macabro Um guardinha vagabundo aqui, ó Vamos pegar as plantinhas... tudo... pequenão, né? Estão aqui mesmo Tem um monte de planta aqui, velho, olha É... ai ai, vamos pegar as plantinhas, né? Tem um pirralha tirando do pé, tem alguma coisa ali, ó Consegui um monte de pão hoje Ah, é mesmo, é? É mesmo, consegui um monte de pão Nossa, que legal, cara Bacana, hein? Pegando plantas infinitamente Tá bom, agora chega, né? Vamos conversar com o cara aqui Ó, a missão tá ali com ele Eu peguei um monte de coisa, o cara não percebeu que eu vou pegar um monte de coisa na casa dele Aí, cara Saudações, bom homem Com problemas com seu poço? Foi o que li? Sim Tá amaldiçoado Já fazem uns bons 20 anos Vinte? Então por que colocou o aviso só agora? Porque antigamente a gente tirava água do rio Mas com tantos cadáveres flutuando nele depois da batalha, ele ficou venenoso Minha filha Mandy bebeu meia jarra, ficou muito doente Não consegue segurar nada no estômago Ela vai ficar pior a cada dia A herbalista disse que você combate a febre com bebida E não cerveja, nem sidra, mas água Clara e pura E onde vou conseguir isso, se não no poço? Mas primeiro o fantasma tem que ser expulso E ele não deixa nenhum homem chegar perto Descreva este fantasma para mim Descreva este fantasma para mim Bem Ele é muito assustador Muito Muito assustador Digo como ele se parece É Ele se parece com uma mulher Mais uma fresquinha Saída da cova Usa um vestido sujo Todo em trapos Sua pele desgrudando dos ossos E uiva como se estivesse sofrendo Alguma aparição Ou talvez uma algo Se você não surrala, mestre Se você não cuidar disso Ela virá matar a minha filha Vamos falar sobre a minha recompensa Não, vamos ajudar, vai Eu vou acabar ganhando alguma coisa igual Está bem, eu ajudarei Onde é esse poço? Ei, Rovel Um acampamento ao das montanhas Agora está abandonado Ninguém vai até lá Por causa do fantasma Fantasma Especiei Por favor O fantasma Tá bom tio, vamos matar do seu fantasma então Contrato do demônio do poço, exatamente Antes disso vamos pegar os bagulhos aqui do cara, né? Vamos roubar tudo O cara tem uma esmeralda, velho O cara tem uma esmeralda Nossa, nossa, mano A criança está aqui, ó A criança está doente aqui, velho Ela tem febre, tem tido desmaios Ela está ruim, mestre, bem ruim É, pode deixar tia, eu vou dar um jeito nessa água aí E nós vamos salvar essa criança, velho Essa criança Vamos lá, a gente vai ter que sair daqui Contra o espírito que assombra o poço É, e o horário está bem bom também, né? Sete e pouca da noite, daqui a pouco vai dar escuro Vamos encontrar o espírito na escuridão Olha que legal Interessante Interessante Vamos pegar as plantinhas no caminho Por que não, né? Já que eu estou indo para lá mesmo Pegar as plantas tudo, velho Tem um monte de plantas aqui, ó Ainda bem que eu pegar todas as plantas Eu vou salvar o jogo, né, galera Sabe como é que é? Sabe como é que é, né? Eu vou ter que salvar o jogo Porque essa missão aqui é perigosa, velho A missão aqui é fácil de morrer A gente vai enfrentar um fantasma de minha camarada aí Que é meio difícil Aliás, eu nem sei se eu consigo fazer isso na moral Eu não sei, galera Eu não lembro se eu consigo matar esse vídeo da outra vez Mas sei que esse fantasma é bem difícil, tá? Isso, pega todas as plantinhas Ah, eu entrei nessa casa aqui? Acho que não, né? Tem alguma coisa aqui, será? Precisa de chave? Sério? Sério? Os malditos servos arrancaram as cascas das minhas árvores outra vez Hum... Preciso de alguém pra caçar servo, velho Tem um monte de servo aqui, ó Tem um monte de servo aqui Vila abandonada Olha só O infame poço É Estranho Nenhum sinal do fantasma Talvez eles Aparecem uma certa hora do dia É, certa hora do dia Contato do demônio do poço Encontre provas da presença do espírito no seu sentido de cruxo Pera aí, vamos salvar primeiro Vamos salvar primeiro Deixa eu salvar em cima desse aqui mesmo Pode ser, né? Vamos encontrar provas do bicho aí Vamos encontrar provas do fantasminha, né? A grama ao redor do poço está queimada A grama ao redor do poço está queimada A grama ao redor do poço está queimada Todos os indícios apontam para a aparição diurna Aparição diurna? Ih, rapaz Leia o registro de aparições diurnas nos bestiários Ah, então vai aparecer durante o dia Ah, entendi Entendi agora Mas antes vamos pegar as coisinhas que tem aqui, né? Antes vamos investigar as casinhas, galera Vamos pegar tudo que tem por aqui Ó, tem um monte de como filhar por aqui, velho Ah, vamos ver pra cá Tem uma cabane aqui também Ah, vamos ver pra cá Tá, tem por isso aqui, ó, vamos ver Frasco, boneca, frasco Ih, isso nem bancaria, velho Frato Água do quê? Água do cal? O que seria água do cal? Pô, não sei, velho Mas encontrei um laguninho aí Bauzito aqui E outro bauzito aqui Tá, tá fazendo essa cabana aqui ainda, né? Ué, não tem nada por aqui não? Ih, tem um livro aqui, ó O que é isso aqui, velho? Peraí, deixa eu ler o que que eu... O que que eu... O que que tá escrito ali? Eu leio o registro sobre aparições diurnas do bestiário Vamos ver Aparições diurnas do bestiário Aparições diurnas Olha que bichinho bonitinho Coisinha bonita Apesar do que se costuma achar Os camponeses não interrompem os seus trabalhos ao meio-dia para sair do sol Eles o fazem para evitar as aparições diurnas Caraca Vlad Reibon de camponeses e os seus costumes Em dias de verão, particularmente pites Quando o sol atinge o seu ápice As aparições às vezes aparecem Lembrando que mulheres queimadas pelo sol E vestidas com longos mantos brancos Essas são as aparições diurnas Os espíritos de jovens mulheres e garotos que pereceram violentamente antes de seus casamentos Enlouquecidas pela dor ou pela fúria Elas erram pelos campos em busca dos seus amantes infiéis ou rivais treçoeiras Embora também matem qualquer um que não sair do seu caminho a tempo Mas costumam ficar presas a este mundo por algum objeto com muito significado emocional É por isso que se alguém encontrar um anel de doivado ou um véu rasgado no meio de um campo Não se deve pegá-lo e deve afastar-se o mais rápido possível Temos o demônio do poço aqui, parecido com uma aparição diurna Aqui que eu tenho férias, ah, eu tenho um lobo, né? Tem o hipogrifo, os necrófagos, carne e sal Deixa eu ver o que diz ali Bó de lua Óleo espectral, eu não tenho E IRDEN O que que faz o sinal IRDEN? Sinal IRDEN não é armadilha? Eu não tenho nem o óleo espectral nem o bó de lua, né? Deixa eu ver se eu tenho o que que faz o IRDEN Algo deve lhe dar a aparição diurna a este lugar Algum objeto, algo que ela precise antes de partir desse mundo É, giraldão, peraí, o IRDEN faz o que? Armadilha mágica Tá bom, armadilha mágica Tá, e eu encontrei esse negócio aqui, né? Descubra o que pende a aparição diurna ao vilarejo arruinado Encontra o espírito que assombra o poço Vamos pegar o livro pra gente ver? Um diário amarelado Um diário Pode ser útil É, pode ser útil Vamos ver Diário amarelado Aconteceu Volker enviou uma peticão de nossas reclamações contra o senhor A corte de Mizima Listou todo o mal que ele nos fez Como ele matou o Johan Por não remover o chapéu rápido o suficiente Como ele pisoteava nos nossos campos quando bebia sem jamais os recompensar Como ele invadiu o casamento de Pieter e exigiu o seu direito a primeira noite Finalmente conseguimos o que imploramos a Meritelli por tanto tempo O juiz reconheceu os nossos sofrimentos Desfez os nossos laços e os deveres com o senhor Poderemos viver por nossa conta Finalmente poderemos viver como homens livres Primeiro dia da nossa liberdade Ovel ainda não é muito Mas para mim é melhor do que o mais fantástico dos lugares Volker usou fumaça de Bétala para expulsar o mal Enterrou uma Marta sobre o portão para garantir que ladrões não entrem Depois me deu um bracelete a coisa mais linda que já vi Minha mãe disse que é tolice gastar tanto em penduricalho Quando sequer temos colheitas e inchadas Que deveremos devolvê-lo ao comerciante Nem morta, nunca o tirarei Sempre estará comigo para me lembrar de Volker De como fomos felizes naquele dia Dizem que o senhor vem nos ver Que ele quer fazer um acordo Para implorar que voltemos à vida Dizem que ele se acalmou desde a morte de seu filho Que não está tão irracível É o que veremos Seja como for Não tenho intenção de sair daqui É, pois é Eu acho que esse senhor aí Estou fazendo alguma merda, né Normalmente ele matou essas pessoas aí E a gente vai ter que ver esse bracelete Deve ser o que liga o espírito da garota a este lugar É, tem que encontrar um bracelete, né galera Como é que faz para encontrar um bracelete agora Eu não sei Tem que encontrar uma pó Tem que encontrar um bracelete, velho Não tá aqui dedo, né Eu acho que não Opa, o que é isso aqui? Um homem Ele foi apunhalado com uma faca Morreu na hora Então os animais devoraram seu corpo Não sobrou nada Mais manchas de sangue por aqui Mas não é o sangue dele As marcas de arrasto usando seus sentidos de bruxo Ah, trouxeram o corpo do cara para cá Manchas de sangue Mal dá para ver Alguém foi arrastado por aqui Alguém que ainda estava vivo Ou Levaram alguém para fora Opa, tem um item aqui, ó Tá, por que tem uma casa aqui? Tem alguma coisa para investigar aqui? Aparentemente não Não estou vendo nada de diferente aqui, né Tá, eu preciso ver os raços de sangue, né galera Ali tem um monte de coisa, mas como é que eu chego ali, velho? Será que dá para derrubar isso aqui com Ard? Ah, está para derrubar com Ard? Ah Não sabia não, eu ia ficar procurando o negócio, senão eu não conseguia abrir, né? Cachim Tá, mas aqui não tem mais nada, ou tem? Aparentemente não, né? Mas eu não vi mais nada de marca de raça aqui, velho Olha, tem alguma coisa marcada ali Marcas deixadas por mãos cobertas de sangue Mãos pequenas, de mulher Alguém arrastou ela, estava ferida Lutou pela sua vida Nenhum corpo à vista Mas deve haver rastros ainda Se as condições forem adequadas, manchas de sangue podem permanecer visíveis por décadas Ah, eles arrastaram o corpo dela daqui de dentro Outra pegada perto do poço Ah, agora eu entendi, galera O que aconteceu aqui? Ó Provavelmente mataram o cara e a mulher Só que a mulher, alguém arrastou o corpo dela enquanto ela ainda estava viva Provavelmente jogar dentro do poço, velho Porque está dizendo ali que tem uma pegada perto do poço Então alguém jogou o corpo da mulher dentro do poço, velho Só pode Ó, tem uma corda Tem alguma coisa pendurada na corda, velho Tem alguma coisa pendurada na corda, velho Um cadáver Pendurado na corda do balde Ah, droga Penduraram o corpo da mulher Tem que ser Puts, mano Olha o que o cara fez, velho Que maldade É, o bracelete É, o bracelete Pois é Pois é Pois é Temos esse pequeno probleminha Tá Antes de continuar, vamos salvar o jogo Porque eu vou pular lá embaixo, né Ah, temos água Ah, temos água Legal, temos água Ah, tá aqui, ó Tá Enquanto o espírito fica a sombra do poço É Enquanto a maneira de sair da caverna Pois é Tem alguma coisa aqui? Não, né Tem alguma coisa aqui? Não, né Bracelete com uma inscrição para Clare de Volker. Este bracelete deve ter pertencido à mulher que encontrei no poço. Objeto lindo, mas vou ter que queimar o corpo para acabar com a aparição diurna de vez. Melhor fazer isso perto do poço. Pois é, Geraldão, pois é. Não tem nada para lá, não? Esse fogo aqui dá para pegar? Ô, Geraldão, faz favor pegar isso aí. Caramba, cara, que dificuldade, velho. Pega isso aí, mano. Tá, não tem mais nada por aqui, né? Não, na hora de a gente vazar. É por aqui que é a saída? Ah, como é que sai daqui agora? Ué! Ah, para lá, ó. Quer dizer, eu acho que é para cá, né? Não sei o que eu estou fazendo, não, galera, mas eu estou indo para algum lugar aí, eu acho. Ou eu voltei? Tenho a impressão de que eu tenho voltado, né? É, eu voltei. Boca aberta! Ô, seu bicho, burro! É para o outro lado, burrão! Estou para o lado errado! Ô, seu esperto! Para lá, ó. Vou recuperar o fogo aqui. Agora vamos para o lado certo, né, Geraldão? Para lá, né? Para lá, ó. Isso, para lá. Vai lá, meu filho, bora! Bora, que não vai dar tempo, galera. Não tem que matar esse bicho aí ainda. Estamos quase terminando o vídeo aí. Tá, pelo menos a gente já achou a saída. Tá, tá? Eu preciso me preparar para esta luta. Preparar um óleo contra aparições. Beber algumas poções. Óleo contra aparição? Eu tenho isso? Eu posso fazer isso? Ah, eu posso fazer uma salmon, olha. Tá, mas eu queria fazer uma colmeia. Ah, eu posso... Ah, interessante. Tá, fiz o óleo ali, beleza. Beleuza. O que eu tenho aqui? O que eu peguei? Ah, peguei outro grifo. Aqui tinha um valor de reparo, legal. Tem umas poções aqui, tem o óleo espectral. Mas por isso a gente poderia estar contra espectros, tá bom. Temos vinho de comida aqui também. De ar amarelado, temos o óleo, temos o óleo, temos florins, um monte de porcaria aqui, né? Credo de criação, velho. Nossa. Tá. Tá, mas eu acho que é isso, né, galera. A gente tem que tomar essas poções. Como é que tomamos as poções, será? Deixa eu ver. Não, peraí. Deixa eu salvar primeiro, antes de começar a fazer... Ah, tô soluçando, velho. Antes de começar a fazer cagada, deixa eu salvar o jogo primeiro. Tá, vamos tomar uma poção? Como é que toma poção? Eu sei, cara. Eu sei do... Ai, que coisa chata, velho. O jogo quer me ensinar uma coisa tão simples, jogo. Eu sei, jogo, eu sei. Tá bom. Tá bom, tá bom, jogo. Entendi. Ai, meu saquinho. Vamos tomar uma andorinha, vai. Eu não quero desequipar não, eu quero tomar ela. Olha, já não tomou sem fazer nada, assim, de boas. Tá, é pra fazer o quê? Queimar o corpo? Acendo uma fogueira e apareça os ossos e o bracelete da aparição diurna. Tá. Isso aí. Bota fogo, Geraltão, bota fogo. Eu tô no meio da noite, eu tô no meio da noite. Será que o brilhão vai aparecer aqui? E o bracelete? É, vamos queimar o bracelete. Igne. Isso aí. Bichinho. Oiêêêêê. Ih, rapaz. Olha que bichinho bonitinho. Que bonitinho. Acho que funcionou. Ué, como é que a moto é esse bicho, mano? A CIDADE NO BRASIL Ué, como é que eu vou acertar esse bicho, velho? Eu não sei, galera. Ah, eu não sei como é que mata esse bicho, não, velho. Eu não sei, galera. Tô, tô, tô perdido aqui. Ah, eu não sei. Olha que sacanagem. Ah, fodeu. Fodeu muito. Fodeu demais. Vem cá, vem. Vem aqui, vem. Ah, eu tenho que recuperar o meu sinal, velho. Ah, vai sinal, vai. Ela se foi... de vez. Ah, eu matei a aparição diurna durante a noite. Olha que legal. Olha que legal. Olha que interessante. Pegar o troféu de aparição. Ah, multa gênico, pó de esmeralda, troféu de aparição diurna. Vá até o dano para receber a recompensa. Exatamente. Vamos voltar lá, galera. Para a gente poder ganhar a recompensa mesmo. Ah, eu matei o colherinho da carne crua. Ah, não sabia não. Não sabia não. Vamos voltar lá. Eu sei que o tempo do vídeo já acabou. Mas vamos voltar lá só para pegar a recompensa e a gente pode terminar o vídeo, né? Gerdaldão, vou conseguir acertar esse coelho aí, cara. Porra. Caraca, Gerdaldão. Difícil assim, hein? Caramba. Tá, eu ganhei a chave dessa casa aqui? Não. Trancado, preciso de chave. Será que eu vou ganhar do cara? Talvez. Ah, vou guardar a minha espada, que tem esses guardinhas chatos aqui, né? Tomar cuidado com esses guardinhas aí, galera. Pô, o que tu falou, cara? Não entendi nada. Entendi e foi nada. Será que eu vou conseguir salvar a filha do cara, velho? Trabalho feito. O poço era assombrado pelo fantasma de uma mulher que foi morta lá. Eu o expulsei. Só espero que cada miserável que não foi enterrado não comece a nos assombrar. Ou aquele campo de batalha vai causar problemas. Se causar, você sabe quem chamar. É. Enquanto isso, Claire, Volker... Esses nomes dizem alguma coisa? Não conheço eles. Embora eu tenha ouvido o herbalista Tomira mencionar uma Claire uma vez, a mesma, talvez, sua recompensa, mestre bruxo. O ouro que escondi pro dote de mande. Sem você, ela nunca teria sobrevivido para se casar. Agora, pelo menos, há esperança. Ah, véi. Ai, véi. Essas decisões aí, véi. Ah, tá. Fica com o dinheiro aí, cara. Fica com o dinheiro. Nesse ponto, duvido que algum dia eu me case. Fique com o dinheiro para a Mandy, para o casamento dela. Faça um brinde à minha saúde na ocasião. Obrigado, mestre bruxo. São palavras quentes. Você tem um bom coração, mas não posso deixar você partir de mãos vazias. Deve isso, pelo menos, para dar forte. Tá, pelo menos ganhei umas pontes de experiência no lugar de dinheiro. Ganhei um ametista. Ah, legal. Interessante. Contar o demônio do poço. Acabou-se. Acabou-se, galera. Matei o demônio do poço. Não foi tão difícil assim, né? Por que foi fácil, véi? Não foi tão difícil, não? Foi tão difícil de entender como é que fazia, mas... Ok, a gente conseguiu. Tem um pirrado dormindo aqui, ó. Tá bom, vamos sair daqui. A gente pode terminar o vídeo, né? Então é isso, galera. Concluir mais um contrato aí. Primeiro contrato do jogo, né? Contrato do demônio do poço. Legal, mano. Bacana. Gostei da historinha. Então é isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Compartilha. É nóis. Tamo junto sempre. Beleza? Valeus. Falouzi. Can go.